1 João 3, versos de 1 a 10 Se você tem bíblia e a trouxe, eu quero te convidar a abrir a sua bíblia Seja ela impressa, digital, não importa Mas que você esteja acompanhando o estudo do texto que estará sendo feito agora E você que não tem ou não trouxe, não há problema Você pode acompanhar a leitura que farei destes 10 versos Você que está em casa também, desejo que você abra a sua bíblia Eu gosto muito de pensar que o fato de você estar assistindo remotamente o culto Ou estar participando do culto Você está adorando a Deus conosco E você deve entender esse momento como algo especial Como oportunidade sagrada do Senhor para esse tempo que Ele está lhe concedendo de adoração Então, que você não deixe de abrir a sua bíblia e acompanhar aquilo que é a mensagem O estudo da palavra que teremos nesse instante Fala-nos o seguinte, a palavra de Deus Vejam como é grande o amor que o Pai nos concedeu Sermos chamados filhos de Deus O que de fato somos Por isso o mundo não nos conhece, porque não o conheceu Amados, agora somos filhos de Deus E ainda não se manifestou o que havemos de ser Mas sabemos que quando Ele se manifestar Seremos semelhantes a Ele Pois o veremos como Ele é Todo aquele que nele tem esta esperança Purifica-se a si mesmo Assim como Ele é puro Todo aquele que pratica o pecado Transgride a lei De fato, o pecado é a transgressão da lei Vocês sabem que Ele se manifestou para tirar os nossos pecados E nele, em Jesus, não há pecado Todo aquele que nele permanece não está no pecado Todo aquele que está no pecado não viu nem o conhece Filhinhos, não deixe que ninguém os engane Aquele que pratica a justiça é justo Assim como Ele é justo Aquele que pratica o pecado é do diabo Porque o diabo vem pecando desde o princípio Para isso o Filho de Deus se manifestou Para destruir as obras do diabo Todo aquele que é nascido de Deus não pratica o pecado Porque a semente de Deus permanece nele Ele não pode estar no pecado Porque é nascido de Deus Desta forma sabemos quem são os filhos de Deus E quem são os filhos do diabo Quem não pratica a justiça Não procede de Deus Tampouco quem não ama seu irmão Que o Senhor mais uma vez faça nos compreendedores da sua palavra Nesta hora, nesta hora, amém Eu quero retornar a esse texto Lembrando de algo que estivemos falando pela manhã Sobre a definição que este texto ele faz Acerca da grandeza do amor de Deus Que revela-se naquilo que é a nossa adoção como filhos de Deus Nós somos tão amados pelo Senhor Mas de uma forma tão especial Tão grandiosa Que este amor que Deus tem por nós Revela-se de uma forma inconteste Quando ele demonstra Que de forma legal E de forma sobrenatural Nós somos transformados em filhos de Deus Que este amor que o Senhor tem por nós Não é um amor no sentido de uma declaração Mas é um amor no sentido de transformação e de percepção Para a palavra de Deus, nesse texto O fato de sermos filhos de Deus Não é uma declaração, mas é um fato É uma certeza Ele diz de fato somos filhos de Deus Não é uma declaração Não é um discurso Não é uma palavra É um fato Nós somos filhos amados de Deus E o desejo de Deus é que a gente perceba isso Ele ainda começa dizendo Olha, vede Olhem, observem, percebam Como vocês são amados de Deus Como Deus os ama Quão grande é o amor de Deus por vocês E aí nessa prática do amor de Deus Ela se demonstra naquilo que nós estamos falando Sobre a parte final dessa declaração de missão Quando diz que nós devemos proclamar a Cristo continuamente Esse amor que é perceptível Esse amor que é factual Esse amor que é experiencial Ele é demonstrado na proclamação de Cristo Não há nada que revele mais que somos amados por Deus Do que a demonstração disso através da proclamação de Jesus Se você ama alguém Você vai falar de Jesus para ele Se você ama alguém que está perdido Sem Cristo, sem salvação Caminhando para o inferno Se existe algo que demonstra que você ama este alguém É que você fará todo possível Para que ele saiba do amor de Deus por ele E aí diante dessa explicação acerca do amor João parte para aquilo que é a prática disso Ele vai sair daquilo que seria A parte teórica do que ele estava falando Ou a construção daquilo que é o fato em si Ou demonstrando como isso ocorreu E mostrando as consequências desse amor Ele diz, olha, você não é só amado por Deus Deus não apenas provou o seu amor por você Você não é apenas comprado por Jesus Para ser filho por adoção E um filho por transformação espiritual Porque você nasceu de novo Você é uma nova criatura Mas essa atitude Ela traz consigo algumas questões Ou algumas características O que é que acontece quando nós vivemos a experiência da filiação de Deus O que é que isso traz sobre as nossas vidas Quais são as verdades que o sermos amados por Deus Traz-nos de forma prática A primeira das questões que nós temos aqui É que o verso 2, a parte final E o verso 3 desse capítulo Ele vai mostrar o seguinte E ainda não se manifestou o que havemos de ser Ou outras versões, o que haveremos de ser E aí ele continua Seremos semelhantes a ele Porque haveremos de vê-lo como ele é E aí no verso 3 ele continua dizendo Todo aquele que nele tem essa esperança Essa esperança, a esperança da eternidade Purifica-se a si mesmo Assim como ele é puro Eu gosto da chamada versão Revista atualizada que ela vai dizer E a si mesmo se purifica Todo o que nele tem esta esperança Assim como ele é puro O que é que nós encontramos aqui? Três etapas daquilo que seria a obra Ou resultado daquilo que é a obra de Deus De nos tornar seus filhos A primeira das questões que ele apresenta É que nós seremos purificados dos nossos pecados Deus nos ama tanto Que ele quer nos livrar dos nossos pecados Alguém pode já ter dito a você Olha, Deus lhe recebe como você vai até ele Como você está Mas ele lhe ama tanto Que não pode permitir que você permaneça do modo Como você chegou até ele Por quê? Porque o amor de Deus Ele não permite que seus filhos vivam aquém daquilo que ele desejou para eles Você não quer que os seus filhos tenham uma vida pior do que a sua Você quer? Você quer para os seus filhos que ele ou viva como você Ou viva melhor do que você Nenhum pai humano quer para o seu filho, para os seus filhos Algo que seja indigno Algo que seja sujo Algo que seja depreciável Você quer coisas que sejam valorosas Especiais, maravilhosas Você sempre vai querer o melhor para os seus filhos Quando a palavra de Deus diz que Deus os torna seus filhos Por amor E que este amor Revela-se naquilo que é a transformação da nossa vida E ele vai dizer Olha, Jesus se manifestou para nos tirar do pecado E nada há pior do que o pecado O pecado é aquilo que tira de nós A imagem, a semelhança de Deus que existe no ser humano É aquilo que degrada, é aquilo que diminui É aquilo que destrói a obra-prima da criação A coroa da criação Que é a raça humana E é por isso que Jesus diz Olha, eu não quero Eu os amo tanto Que eu não quero que vocês vivam uma vida de pecado Uma vida de desimediência Uma vida na sujeira, na imundície E por isso ele vai dizer Olha, por eu os amar Eu farei tudo aquilo que é necessário Para livrá-los de uma vida de pecado E aí eu quero colocar para vocês Algumas destas questões Aqui a obra que fala Que acontece no verso de número 5 Sabês também que ele se manifestou Para tirar os pecados E que nele, Jesus, não existe pecado Ele vai dizer que aqui a obra Da remoção dos pecados do homem Realizada por Cristo E a demonstração de que Jesus Não cometeu pecado Elas são colocadas juntas aqui Para mostrar aquilo que é A obra da redenção de Cristo Se Jesus não tivesse cometido pecado Ele não poderia morrer por nós Se Jesus tivesse cometido pecado Ele não poderia ser o cordeiro sem mácula Por ele ter sido santo Só ele poderia morrer no nosso lugar Por ele não ter cometido pecados Só ele poderia morrer por nós E aí, queridos O que é que acontece nesse momento? Como fala a palavra de Deus? E aí ele vai mostrar de forma Extremamente objetiva Que desde o princípio Aquilo que era o principal Era a remissão dos nossos pecados Era tirar-nos da condenação do pecado Quando a gente olha para o Antigo Testamento Eu quero convidar você a ler um dos textos Importantes das Sagradas Escrituras Que fala acerca da compreensão Da missão de Jesus Cristo entre nós É Isaías capítulo 53 Conhecido como aquilo que era o servo sofredor E nesse capítulo ele vai mostrar Exatamente a obra de Cristo Porque Cristo veio ao mundo Eu tive durante algum tempo Um amigo que era coportor Ele vendia livros Ele era um judeu messiânico E ele vendia livros Daquilo que era a cultura judaica Para pastores Hoje Acho que já deve ter uns 15 anos Que ele faleceu, irmão Zanon Zanon ele falava o seguinte Quando alguém dizia para ele Olha, eu conheço um judeu que se converteu E ele sempre dizia Como ele lê o capítulo 53 de Isaías Porque se ele se converteu Ele tem a consciência daquilo que é A visão bíblica acerca do Messias Porque para os judeus A visão messiânica é do Messias triunfalista A missão e a visão bíblica do Messias É do servo sofredor Que morreu pelos nossos pecados Não é aquele que vai conquistar a Palestina Não é aquele que vai destruir os inimigos Árabes do seu entorno Não é aquele que vai instituir a nova nação de Israel Não, para a Bíblia Aquele que é o Messias de Deus Foi aquele que veio como servo sofredor Que morreu no nosso lugar Para que tivéssemos a oportunidade De ter os nossos pecados perdoados E aí, olha o que nos diz a palavra do Senhor A partir desse texto Verso 4 em diante Capítulo 53 Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades E sobre si levou as nossas doenças Contudo nós o considerávamos Consideramos castigado por Deus Por Deus atingido e afligido E aí continua o texto Mas ele foi traspassado Por causa das nossas transgressões Ele foi esmagado Por causa de nossas iniquidades O castigo que nos trouxe paz Estava sobre ele E pelas suas feridas Nós fomos curados Todos nós Tal qual ovelhas Nos desviarmos Cada um de nós se voltou Para o seu próprio caminho E o Senhor fez cair sobre ele Sobre Jesus A iniquidade de todos nós Ele foi oprimido Afligido E contudo não abriu a sua boca Como um cordeiro Foi levado para o matadouro E como ovelha Que diante de seus tosquiadores Fica calada Ele não abriu a sua boca Com julgamento opressivo Ele foi levado E quem pode falar dos seus descendentes Pois ele foi eliminado Da terra dos viventes Por causa da transgressão Do meu povo Ele foi golpeado E aí vem o verso 10 Contudo foi da vontade do Senhor Esmagá-lo e fazê-lo sofrer E embora o Senhor tenha feito Da vida dele Uma oferta pela culpa Ele verá a sua prole E prolongará os seus dias E a vontade do Senhor Prosperará em sua mão Ele estava dizendo com isso Que a vinda de Cristo A este mundo Foi por causa Dos nossos pecados Quando ele fala lá em Mateus Capítulo 1 Verso 21 A José através do anjo Que ele diz Que este salvará O seu povo Dos seus pecados Quando ele entrou no mundo Os anjos cantaram Dizendo que ele Era o salvador do mundo Porque ele haveria De remir o seu povo Dos seus pecados João olhou para ele João Batista E disse Este é o Cordeiro de Deus Que tira o pecado do mundo Jesus tira os pecados Carregando-os Os nossos pecados Sobre o seu próprio corpo Ele tomou sobre si Os nossos pecados Ele tirou os nossos pecados Porque ele pagou o preço Pela expiação Ele não fez vista grossa Os nossos pecados Ele não passou a mão Na cabeça Ele não colocou Debaixo do tapete Ele não simplesmente Disse Olha eu vou Tomar aqui Um remédio de amnésia E vou esquecer Que vocês pecaram Não Ele foi traspassado Por nossas transgressões Ele foi moído Pelos nossos pecados Ele se fez pecado Por nós O castigo Que nos traz a paz Diz o texto Estava sobre ele Ele foi ferido Por Deus E oprimido Ele é o Cordeiro De Deus Que tira o nosso pecado O meu pecado E o seu pecado Ele morreu Para que fôssemos Libertos De toda a condenação Do pecado Fomos libertos Não há condenação Não há acusação Não há mais escrito De dívida É por isso que Jesus Vai dizer Olha Aqueles que creem nele Na sua palavra E naquele que enviou Não entrarão em juízo Não há mais julgamento Por quê? Porque não há possibilidade De condenação Porque nós já passamos Da morte Para a vida Em Cristo Jesus Não há mais Nenhuma Acusação Quem pode Acusar Os filhos De Deus Foi Jesus Quem os justificou Não há mais Condenação Para aqueles Que estão em Cristo Jesus Porque ele Nos tirou Aquilo que era O peso Do pecado Ele nos livrou Do pecado E eu gosto muito De uma afirmação De um estudioso Chamado Augusto Nicodemos E ele afirma Em certo momento De que Quando A Bíblia Fala sobre A obra Redentora De Jesus Que não Consistiu Somente Naquilo que era O pagamento Da culpa Do pecado Ele trouxe Consigo Aquilo que era A quebra Do poder Do pecado Sobre a vida Do seu povo Você Pode Viver Uma vida Liberta Do pecado Porque Jesus Cristo Resgatou A sua vida E fez de você Uma nova criatura Em Cristo Jesus Ele não apenas Pagou aquilo Que você fez de errado Ou que você ainda fará Mas ele deu a você A capacidade De viver Uma vida Vitoriosa Contra as hostes Do inferno Que se levantam Contra você Você pode viver Uma vida De santidade É possível Porque Cristo Tirou Da sua vida O poder Do pecado Contra você Eu lembro Que uma certa Ocasião Eu pregava Em um congresso Aqui na Baixada Eu fui pregar Era um congresso De jovens A época E aí Terminou O culto Sinceramente Eu não lembro mais Sobre o que preguei Mas eu lembro Que o jovem Chegou Para mim Esse pastor É bom saber Que Deus pode Nos dar uma vida De santidade Eu disse É maravilhoso Ele disse É mais É difícil Como jovens Viver uma vida De santidade Eu disse É verdade É difícil Mas não É impossível Porque Deus Destruiu A força Do poder Do pecado Contra você Você pode Vencer o pecado É possível Vencer E viver Uma vida De santidade Quando eu Pastoreava Lá em Recife Lembro que Converteu-se Um garoto E lá no orfanato A gente tinha Uma prática De não chamar Os meninos Que roubavam Alguma coisa De ladrão E a gente Usava uma expressão Diferente Chamada de catita Catita é um ratinho Pequenininho Alguns nordestinos Devem saber disso Que é um rato Pequenininho Que anda roubando As coisas E aí A gente chamava Eles de catita Não sei se era melhor Chamar de ladrão De catita Mas para não Deixá-los Acostumados Com a ideia De que eles eram ladrões A gente chamava Eles de catita Então tinha um garoto Lá Que era conhecido Como um dos mais Hábeis catitas Da instituição Ele era muito bom No que fazia E esse menino Ele um belo dia No culto e tal Tomou uma decisão Ao lado de Cristo Ninguém conseguia acreditar Mais nele Porque ele já tinha Uma folha corrida Tão grande Que ninguém conseguia acreditar Que ele fosse parar E roubaram Então Quando Terminou o culto Alguém chegou lá E disse Ih, o senhor viu? Foi O catita se converteu Rindo dele, né? Se o senhor acredita mesmo Que ele vai mudar Vai nada E Ele se converteu E verdadeiramente Ele se converteu E se não me falha a memória Acho que era Yuri O nome dele E Passou alguns dias Ele ficou Na nossa casa Ele sempre gostava De ficar acompanhando o Natan Natan era bebê Ele ficava Com o Natan Brincando com o Natan Natan devia ter um ano No máximo Dois E ele ficava brincando Com o Natan E tal E aí Sumiu uma máquina Fotográfica Lá de casa E ele ficava lá em casa Então Aquelas chamadas Deduções lógicas Se você tinha um catita Em casa Sumiu alguma coisa De casa Lógico que foi o catita Então A gente foi falar com eles Olha Tem uma máquina Fotográfica Foi um presente Para a Patrícia A família deu para a Patrícia Para a gente Fazer aqui fotografias Naquele tempo Aquele negócio Que você fotografava Um rolo Que você colocava Acho que a maioria Dos jovens Não deve nem saber Que existiu isso Aí colocava E depois Terminava Você ia lá Levava Apagava Para revelar E tal Você só sabia Se a foto ficou boa Ou ruim Depois que você revelasse Umas coisas diferentes E aí ele disse Olha Assumiu a máquina E fomos lá Falar com ele Que a máquina A gente precisava Da máquina Tinha um filme Lá dentro Que a gente tinha Entrado fotografia De uns eventos E tal A gente queria E aí ele ficou louco Da vida com a gente Eu lembro que ele olhou Para mim e disse Eu me converti Eu disse Não Não estou duvidando Que você se converteu Eu queria saber Se você sabe Onde está essa máquina E de fato Ele não sabia Onde estava a máquina Porque havia um outro Que não levou a máquina Mas resolveu fazer-nos O favor de tirar foto De tudo que havia Dentro de casa Do vaso sanitário Da descarga Da pia E foi tirando foto De tudo E acabou com todas as fotos E aí ele ficou com medo Porque travou a máquina E ele escondeu a máquina E aí ele não deixou Que ninguém visse a máquina Porque ele tinha mexido Na máquina E aí ele disse Olha Quem mexeu na máquina Do senhor foi fulano Ele mexeu E aí eu fui falar Com o garoto O garoto disse Não, eu mexei Para esconder Porque travou a máquina Acho que quebrou E depois ele mostrou Onde estava Fui lá e resgatei a máquina E consegui tirar o filme Até hoje Eu tenho a foto As descargas Lá em casa Para guardar de lembrança Desse fato tão especial E aí quando eu voltei Falei com ele Tive que ir lá Pedir perdão Porque eu acusei ele Injustamente Eu levantei suspeita Sobre ele Ele olhou para mim Está vendo Que agora eu sou crente? Hoje o Uri É policial Civil A última vez Que eu encontrei Você vê como O poder de Deus É uma coisa grandiosa De ladrão A polícia Você vê só Jesus Para fazer uma obra dessa E aí a gente Vê exatamente isso Você pode chegar Como quiser Diante de Deus E é bom Que você vá ao senhor Mas ele nunca vai permitir Que um filho dele Viva debaixo da escravidão Do pecado Ele nunca vai admitir Que um filho dele Viva aquém daquilo Que ele planejou Para a vida dele Esses dias eu Relia um texto De um autor Brasileiro Luso-brasileiro Chamado Padre Vieira Ele tem chamado Sermões da Anunciação E Há um texto dele Que eu acho belíssimo E Ele fala sobre Aquilo que é o preço De Jesus Pago na cruz E ele fala algo Que sempre me chamou a atenção Ele vai dizer assim Olha O que me causa Espanto Não é o preço Que Jesus pagou por mim O que me causa espanto Não é a obra de Cristo No meu lugar O que muitas vezes Me causa espanto É o preço pelo qual Eu me vendi Não é pelo preço Que ele me comprou Mas Quão baixo E quão miseravelmente Eu me vendi ao pecado Algumas vezes A gente precisa entender Que quando A palavra de Deus Fala dessa redenção Ele está falando exatamente disso De tirarmos Daquilo que é A situação mais baixa E mais humilhante E degradante Que alguém pode ter O pecado O pecado leva o homem Aquilo que há de pior E o evangelho Vem para resgatar Este homem Disso que aí está E conduzi-lo A posição De filho Amado De Deus É por isso Que Precisamos pregar Jesus Porque só Jesus Cristo Pode fazer isso A segunda coisa Que esse texto Nos mostra É que ele Vem para Tornar-nos Semelhantes A ele O texto Ele vai falar Duas vezes Que ele Se manifestou Para tirar de nós O pecado E que Aquele que conhece Ou tem nele Essa esperança Deseja ser Puro Como ele É puro E aqui João Ele não fala Que isso é um mandamento Mas uma constatação O que é que significa dizer Se você Conheceu a Deus E o seu amor E se você De fato É filho de Deus Você Buscará Viver uma vida De santidade Ele não está Dando o mandamento Ele está Reconhecendo Que aqueles Que tiveram A experiência Do novo nascimento Eles Eles Desejarão Viver Como Jesus Desejarão Ser semelhantes A Jesus E é importante Nós olharmos Para esse texto Que ele vai dizer E ainda não se manifestou O que havemos de ser O que haveremos de ser Sabemos que Quando ele se manifestar Seremos Semelhantes a ele Verso 2 A parte final Porque Haveremos de vê-lo Como ele é Nós seremos semelhantes A Jesus E o texto Que fala isso No verso 3 Quando diz E todo aquele Que conhece A ele Tem essa esperança Purifica-se A si mesmo Assim como ele é puro Ele usa aqui Uma palavra Chamada Ragnéia Ou Ragnos E essa palavra Grega Significa Santo Essa é uma palavra Que demonstra Aquilo Que é Uma faceta Do caráter De Cristo E aí Quando a gente Volta a Isaías Por exemplo Naquilo que é A revelação De Isaías Lá no templo A revelação De Deus A Isaías No templo Nós vamos ver Exatamente Isso acontecendo No capítulo 6 Isaías Capítulo 6 E nós vamos ver O seguinte A partir do verso 1 No ano em que O rei Uzias morreu Eu vi o Senhor Assentado Num trono alto E exaltado E a aba Da sua veste Enchia o templo Acima dele Estavam serafins Cada um deles Tinha seis asas Com duas cobriam O rosto Com duas cobriam Os pés E com duas voavam E proclamavam Uns aos outros Santo 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 É o Senhor É o Senhor É o Senhor dos exércitos A terra Inteira Está cheia Da sua glória Qual era a visão Dos anjos Diante Da presença De Deus Eles disseram Amor 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 Eles disseram Grandioso 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 Onipotente 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 Poderoso 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 O que é que os anjos Gritavam Quando olhavam Para Deus Santo 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 É o Senhor Dos exércitos A principal Característica De Deus Revelada Aqueles que se Aproximaram Dele Sempre foi A sua Santidade Aquilo que Deus deseja Para nós É que sejamos Semelhantes A ele Ou seja Que tenhamos Uma vida De santidade Como ele A tem O desejo De Deus É que sejamos Santos A sua Obra De poder De transformação A sua Obra De libertação A sua Obra De purificação Dos nossos Pecados Não é Simplesmente Para dizer Olha Está aqui Alguém Que é limpinho Essa obra Para dizer Está alguém Aqui Que é Semelhante A Jesus A obra De Deus Ela começa Com o resgate Daquilo Que é a nossa Situação Do pecado Nos leva A uma vida De busca A santidade E leva Nos por fim A uma vida Gloriosa Semelhantes A Jesus Ele quer Que nós Tenhamos Uma vida Santa Pastor No mundo No mundo Cheio Cheio De moralidade Cheio De pecado Cheio De erros Completamente Destruído Por tudo aquilo Que há de pior Qual é o desejo De Deus Santidade O desejo O desejo De Deus Continua Sendo Santidade Ele quer Que nós Tenhamos Uma vida Santa Diante dele Ele não Quer que a gente Viva no pecado Ele não Quer que a gente Viva no erro Ele não Quer que a gente Tenha famílias Que estejam Vivendo de forma Dissoluta Desregrada Desonesta Infiel Ele não Quer que você Tenha uma vida De pecado Importante Não importa O que seja Ele quer Que nós Tenhamos Uma vida De santidade Esse é O desejo Dele Esta obra De amor Não é uma obra Simplesmente Para dizer Olha você É meu amadinho Eu tinha uma irmã Que chamava Todo mundo De amadinho E amadinha Amadinho Amadinha Amadinho Amadinha Pois é Deus não quer Simplesmente Olhar para você Você é meu amadinho Não Ele ama Para que você Seja santo Você é amado De Deus Você foi amado Pelo Senhor Provado o amor Tornado factual Que você perceba Esse amor Mas para que você Viva uma vida De santidade Diante de Deus E ele vai dizer Olha Quem vive Essa experiência De ser amado Por Deus De viver uma vida De filho de Deus Ele vai viver Uma vida de santidade Ele não vai viver Uma vida No pecado Ele não vai viver Uma vida De desobediência De mentira De engano Ele vai viver Uma vida de santidade Porque assim Como ele é santo Nós devemos viver Uma vida De santidade Não é uma opção Não é um mandamento É uma constatação Os filhos amados De Deus Eles não vão viver Como filhos De diabo Porque eles não Vão viver Na prática Do pecado A pastor Você está dizendo Que a gente vai viver Uma vida sem erro Não Eu estou dizendo Que nós vamos viver Uma vida Sem a escravidão Do pecado A palavra Ragneia Também significa Libertação Ela nos tira Daquilo que é O poder Do pecado Sobre nós Significa dizer Então quando a Bíblia Diz que Deus se manifestou Em Jesus Para destruir As obras Do pecado As obras de Satanás Do diabo Ele está dizendo Com isso Que essa destruição Não é no sentido De que o diabo Vai deixar de existir Porque nós sabemos Que ele está existindo Não precisa muito esforço Para saber Que ele está agindo Neste mundo E fazendo coisas terríveis Mas o poder Do pecado Não tem mais Autoridade Sobre nós Eu posso até pecar Mas eu tenho Autoridade Para dizer Eu Venci o pecado E não quero Ser escravo dele E aqui O que se está dizendo Não é Vencer o pecado No sentido de Ah Eu era fumante E hoje Não sou mais Você conhece Pessoas não crentes Que fumavam E deixaram de fumar Eu conheço Alguns são até ateus Você conhece Alguém que tinha Um problema Com o vício Do álcool E deixou de ter E nunca foi cristão Eu conheço O que o texto Está dizendo Não é que você Vai ser liberto De um vício A, B ou C Ou de uma conduta A, B ou C Não Ele está dizendo Que você vai Vencer O poder Do pecado Contra a sua vida Quando Jesus Se manifestou Ele deu a mim A você A autoridade A capacidade De enfrentar As obras do inferno E as ações De satanás É essa a verdade Sobre aquilo que é Ter uma vida De santidade Eu não Posso mais viver Como escravo Porque Deus Me deu poder E autoridade Para viver Uma vida De liberdade Eu não posso mais viver Uma vida De destruição De escravidão De satanás Porque ele já Me deu a autoridade A capacidade O poder Porque em Cristo Jesus Eu tenho autoridade Sobre as hostes Do inferno E sobre aquilo Que é a ação De satanás E por fim Esse texto Vai falar Da eternidade E aí ele diz Nós veremos Assim como ele é O verso vai dizer Nós o veremos Assim como ele é Quando você pensa Em céu Você pensa no que? Ruas de ouro? Portas Que tem o tamanho De uma pérola? Os alicerces De pedras preciosas? Quando você pensa No céu Você pensa no que? Nas mansões celestiais? Eu gosto muito De uma expressão Utilizada por um autor Um pastor contemporâneo Que ele fala algo Que eu acho Importante nós Refletirmos sobre isso Ele vai dizer o seguinte Você chega no céu Você encontra ali De fato Que não há doença Não há tristeza Não há dor Não há sofrimento Não há morte As ruas de ouro As pedras preciosas As pérolas Você encontra ali O rio da vida Você encontra ali O sol Você encontra ali Todas as promessas Que contém O céu Mas você não encontra Jesus Isto é céu Ou não é céu? Para aqueles que tem A esperança Da vida Da vida eterna O céu É antes de mais nada O encontro Com o Senhor Toda eternidade De toda eternidade De bênçãos Que ele haverá de ter De ver cumprir-se Aquilo que diz a palavra Que é aquilo que os olhos Não viram Os ouvidos não ouviram Não chegou ao coração Do homem É aquilo que Deus tem preparado Para nós Diante de todas Estas coisas Existe uma esperança Ainda maior Um desejo Que é muito maior Do que qualquer outra coisa E esse desejo É Encontrar Com aquele Que pagou O preço Dos meus pecados Retirou-me Daquilo Que era O lamassal Do pecado De uma vida Infernal Completamente Destruída E arruinado Pelo orgulho Pela soberba Pelo desejo humano Completamente Destrutivo Daquilo Que era o desejo Carnal E me tornou Filho amado De Deus Pela sua morte Na cruz O calvário Não há nada Melhor e mais Precioso Para alguém Que foi resgatado Por Jesus Do que encontrar-se Com ele A maior alegria Do céu Eu gostaria muito De ver os meus filhos A minha esposa A minha mãe O meu pai Eu gostaria de rever Os meus tios Mas eu quero dizer Para você Se nenhuma Destas coisas Me for possível E eu ver O meu redentor O meu salvador O senhor Amado Da minha vida Eu vou entender Que ali É o céu E a glória De Deus Para mim É suficiente Nós temos De Deus Uma promessa Nós o veremos Como ele é A promessa Para nós Não é simplesmente Mudar de endereço Não é simplesmente Subir ou descer Como alguns Creem Um sobe Outros creem Que desce Para mim Pouco importa Eu quero saber Se quando eu chegar lá Eu vou ver O redentor Da minha alma Jesus Cristo E isso é o que eu quero saber Então somente isso É o que me importa É por isso Meu irmão Que para mim A mensagem do evangelho É Cristo Aquilo que nós Precisamos fazer Como igreja É proclamar Cristo Continuamente Porque nada Haverá Ou nada Houve E nada Haverá Se Cristo Não estiver Presente Não há esperança Na salvação Não há remissão Não há transformação Não há libertação Nada vai acontecer Só E tão somente Através de Cristo É em Jesus Que estão todas as coisas Ele É a fonte eterna De todas as coisas Ele é o alfa E o ômega Da nossa salvação Ele é o princípio E fim Não tem nada no meio Que seja nosso Ou de quem quer que seja Tudo Absolutamente Tudo Vem dele Por ele E tudo é para ele Por isso Glória 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 Sejam dadas a ele Eternamente Amém Vamos orar Eu quero te convidar A baixar a sua fronte Vamos A presença do Senhor Em oração Deus amado e bendito Nós te louvamos Nós te adoramos Jesus Tu és sim O único Digno De receber Glória Honra Louvor E adoração Deus Só Tu és digno Só o Senhor Poderia Realizar Tamanha E grandiosa Salvação Como poderemos Escapar Se negligenciarmos Isso Deus Por isso Pai Nós somos sim Amados De um modo Sobrenatural Amados Como diz a tua palavra Olhe quão grande É o amor De Deus Por você Deus Nós queremos sim Viver todos os dias Da nossa vida E por toda a eternidade Contemplando a grandeza Desse amor Esse amor Que nos liberta Do pecado Esse amor Que nos dá autoridade Sobre o pecado Este amor Que nos dá Esperança Da eternidade Gloriosa Contigo Ó Deus Nós queremos Viver isso A cada dia Nós não gostaríamos Ó Deus De que isso Fosse apenas Um discurso Apenas uma mensagem Apenas a lembrança De um texto Decorado Na memória De muitos outros Que nós temos Guardado conosco Mas que isso Fosse uma verdade Perceptível A cada dia E que somos Amados Do Senhor Que o Senhor Nos amou De forma Irretocável Com amor Infinito Com amor Que não se desgasta Que não se corrompe Que não se destrói Que não muda É o mesmo Ontem Hoje Eternamente Por isso Deus Nós estamos aqui Para honrar Glorificar E exaltar Jesus Ó Deus Nós não teríamos O que fazer Nós não temos Com o que Declarar isso Deus Todas as nossas Palavras Pensamentos Desejos Tudo aquilo Que somos Ou temos É nada Diante do anseio Da nossa alma De te adorar E glorificar E exaltar O teu nome Por isso Deus Nós nos rendemos Diante de ti Nós nos colocamos Por completo No teu altar E declaramos Mais uma vez Deus Que só O Senhor É Deus Que só O Senhor Pode nos salvar Que só A vida Em Jesus Que só A salvação E perdão Por Jesus Que só A remissão Para os pecados Em Jesus Que só A libertação Em Jesus Por isso Deus faz Hoje Uma obra De poder Se alguém Se alguém Te dão O nosso louvor A nossa Reedição Diante de ti Amém Amém